Programa é demais, com Bia Castro e oferecimento Moda Estilos, Stephanie Ellen. E no Carnaval de BH tem que ter ele, Dilcinho, tudo bem? Tudo ótimo, estamos juntos mais uma vez, né? Isso mesmo, você aí de visual novo, né? É você, Carnaval vale, a gente se diverte. Isso mesmo, já tá pronto aí pra agitar a galera de BH mais uma vez, agora no Carnaval do Mirante. E o pessoal quer saber se hoje você preparou alguma coisa de especial. Ah, com certeza, no Carnaval a gente preparou um repertório diferente. E aqui em BH a gente tem uma energia muito boa, a gente tem uma conexão muito grande com Minas Gerais. Eu preparei algumas coisas, algumas surpresas, tem um convidado especial que aparece no telão hoje. Vocês vão curtir, tá legal. Eu já vi. É, já viu? Já. Conta não, deixa a galera ver. Você é um cara que canta músicas românticas, né? Você já pensou em cantar essas músicas no Carnaval? Uma ou outra a gente acaba ouvindo tanto, que a gente tá no camarim e tá tocando lá, e artistas que a gente vai passando e tocando junto também nas festas. Algumas a gente faz no show, acho que vale a brincadeira no Carnaval também. Fazer a minha missão no Carnaval é embalar os romances, né? Embalar os romances de Carnaval. A galera que vai acabar o Carnaval vai ficar junto depois. Isso aí eu... Aí a galera começa a me ouvir. Isso aí, ó. Em BH tem trio, tem bloquinho espalhado pela cidade inteira. No Rio de Janeiro tem escola de samba, tem desfile, né? E eu fiquei sabendo que você tem uma escola de samba de coração. Pode contar? É, eu sou da Ilha do Governador, né? E a União da Ilha é a escola que eu tenho mais proximidade. Tenho vários amigos que dão a vida por essa escola. Então, deixa um beijo pra toda a galera da União da Ilha, lá do Rio de Janeiro. Moram aqui no meu coração. E você já foi convidado um dia assim, do Adicilar? Já tive a oportunidade e não fui ainda, assim, né? Eu acho que passei a trabalhar tanto no Carnaval que fiquei fazendo shows, aquela correria. Já tive alguns convites, não tive a oportunidade ainda de ir. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou realizar mais esse sonho que tá na Sapucaí, ali. Com aquela galera cantando, aquela energia. Deve ser incrível. Você sabe samba? Zero. Zero samba. Eu ia falar que você tava aprovado. Ah, mas não tô. Não tô aprovado. Eu vou... Não sei o que vai acontecer no dia, não. Vamos ver. Vai aparecer na TV lá e a galera vai... Filcinho, muito obrigada mais uma vez, viu? Olha, obrigado a você pelo Carnaval, tamo junto.